Vou mostrar aqui pra você, preto no branco, quais são os melhores exercícios e todas as possibilidades de exercícios que vale a pena você fazer pra glúteo. Então o papo aqui é bunda, não vou falar de bunda, tá? Então roda a vinheta aí e bora falar de bunda. Primeira coisa que eu preciso deixar bem claro pra você, é uma pergunta que eu recebo muito, né? Caio, qual é o melhor exercício pra glúteo? Primeiro, não adiantaria eu te responder qual é o melhor exercício pra glúteo, por dois motivos. Primeiro porque se você faz só o melhor exercício pra glúteo, você não vai ter o resultado que você tá buscando. Então não se trata de você fazer o melhor, mas você fazer os exercícios possíveis com a técnica certa. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo de não adiantar nada eu falar pra você qual é o melhor, que mesmo que você faça o melhor e os outros exercícios, se você não faz com a técnica certa, ou seja, você pode fazer o melhor ou os melhores pra glúteo, o seu glúteo não vai desenvolver. Você vai fazer errado, o que era pra trabalhar glúteo vai forçar mais a sua coluna e o seu glúteo que é bom não vai ser trabalhado. E o terceiro e último motivo de que não adianta eu te falar qual é o melhor, e por mais que você tenha uma lista aí dos melhores exercícios, não vai adiantar por quê? Porque você precisa saber como organizar isso na sua agenda de treino, de acordo com o número de vezes que você treina por semana. Você treina três vezes por semana? Quatro, cinco, seis vezes por semana? Você quer priorizar glúteo, coxa? Como é que funciona? É muito importante você saber dar a dose certa e o descanso certo. Não adianta treinar glúteo todo dia, por exemplo, e muita gente peca pelo excesso. Então não adianta saber o melhor ou os melhores se você não sabe esses pontos. Explicado isso, eu quero te mostrar aqui quais são as possibilidades e os melhores. Vamos começar pelo melhor, que eu considero. O melhor exercício pra glúteo que eu considero é o movimento de afundo. E tem gente que chama de outro nome, tá? Isso aqui é igual Todd Nescau, é igual mandioca e macaxeira. Cada um dá um nome, né? Dependendo do lugar que tá. Mas basicamente o afundo é um movimento que tem uma ativação muito grande dos glúteos. Mas não só dos glúteos. Trabalha também muito bem a coxa. E também como musculatura auxiliar a posterior. Então trabalha sim muito o glúteo, mas não é só ele. Além do afundo, que tem uma ativação muito forte pra glúteo, tem o agachamento. Que é o tradicionalzão, agachamento. Quando você faz um agachamento, desde que você faça com a técnica certa, você ativa glúteo. Mas Caio, como assim técnica certa? Por exemplo, um agachamento aqui, glúteo ativado. Agora um agachamento assim, o glúteo já não é tão ativado e você ainda força o joelho. Então é tudo técnica. Além do agachamento, existem outras variações. Que ao invés de fazer um agachamento tradicional, você pode fazer um agachamento que é o chamado sumô. Que é um pouco com a perna um pouco mais afastada. Tem uma técnica de abrir a perna. Agora, se você faz um sumô assim pra dentro, você já tá perdendo a eficiência do glúteo. E ainda aumentando a sobrecarga no joelho. Então a gente tem agachamento, afundo aliás. Agachamento, as variações, sumô. Além deles, você tem também o leg press, que nada mais é do que uma espécie de simulador de agachamento. Só que com a estrutura do seu tronco firme. Então você tem também o leg press, que tem um excelente trabalho. Tanto pros glúteos, como pras coxas e também posterior de coxa. Além desses, você tem também movimentos de levantamento. Por exemplo, um trabalho de levantamento terra, também trabalha bastante glúteo. Um trabalho de stiff, também trabalha bastante glúteo. Então eu diria que a gente pode dividir basicamente em duas categorias de exercícios. Os exercícios que são mais completos, mais compostos, trabalham mais musculaturas ao mesmo tempo. E os exercícios mais simples e isolados. Até agora eu te mostrei os mais completos. Então, vamos recapitular. Afundo, agachamento e as suas variações. Leg press e os levantamentos e as suas variações. Esses exercícios que eu acabei de citar, são exercícios fundamentais e que devem estar presentes no seu treino. Independentemente se o seu objetivo é só glúteo ou não, se você é homem, se você é mulher. São movimentos padrões do corpo humano e você deve fazer. Ah, mas é que eu tenho problema na coluna ou no joelho? Principalmente por você ter problema na coluna ou no joelho, que você precisa fortalecer com esses movimentos. Fora isso, nós temos os movimentos mais ditos isolados. Que são movimentos que inclusive muita gente condena e fala que, ai, não precisa fazer isolado. Se você quer, se você tem o objetivo e tem o foco de melhorar o seu glúteo, ou se você tem algum tipo de problema de joelho, sim, você precisa fortalecer com exercícios isolados também. Ou seja, você vai intensificar o seu treino com esses exercícios. Quais exercícios são esses? São dois padrões de movimento, ó. São exercícios que você faz força pra lateral, ou seja, as abduções. São exercícios que você faz força também, ó, pra extensão aqui do quadril. Isso aqui também trabalha glúteo. Então, ó, essa extensão, esse trabalho de abdução, é um trabalho de glúteo. E como é que você pode fazer esse exercício? Ó, vou pedir pro meu editor colocar aqui na tela, ó. A cadeira abdutora, aquela que você sente e abre, ela faz esse tipo de trabalho de glúteo médio, que é esse trabalho de abrir, né? Mas além dela, eu considero outros melhores. Por exemplo, o trabalho de abdução na polia, é uma excelente variação. Você pode fazer uma abdução até com elástico, pra você que treina em casa. E até mesmo com carneleira, tá? Vou pedir pro meu editor colocar tudo isso na tela pra você ver do que se trata. Além desses, de abrir, né, pro lado, e desse chamado coice, né? Então, você tem esse trabalho de coice, você pode fazer também com carneleira, você pode fazer na máquina. E além desses, você tem também a elevação pélvica. Vou pedir pro meu editor colocar aí na tela pra você ver também. Elevação pélvica, que você pode fazer com barra, com haltero, ou até mesmo em casa, utilizando elástico, ou até mesmo com o peso do corpo. Então, pega só. Mostrei pra você vários exercícios, né, dito melhores, porque são mais completos, mais compostos. E exercícios isolados. Então, você pode me perguntar, Caio, qual é o melhor? Como eu disse, o melhor eu posso te dizer que, na minha opinião, é o afundo. O agachamento, também, como um dos melhores. Mas adiantaria fazer só o afundo e agachamento? Não! Adianta você saber quais são esses melhores e passar a fazê-los agora no seu treino? Também não! Porque, possivelmente, você não vai fazer com a técnica certa. É por isso que você precisa de uma orientação técnica sobre como fazer esses exercícios. E também, organizar, pra você não pecar pelo excesso. Tem que dar a dose e o descanso ideal. E eu espero, de toda forma, ter ajudado você com essas informações. Se eu te ajudei, de alguma forma, curte, compartilha e espalha esse vídeo aqui pra outras pessoas que precisam de dicas como essa. Abraço e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho